Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? Espero que sim. Pessoal, começando mais um vídeo no canal. Gente, se eu pudesse, toda hora eu mostrava para vocês as minhas plantinhas. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Mas enfim, gente, ontem caiu uma plantinha, eu fiquei muito triste, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui estava ali, né? Vocês lembram que essa parte aqui estava ali. Gente, caiu em cima. Olha o que aconteceu aqui, ó. Quebrou minha rosa deserta. Eu vou tirar e vou colocar na terra porque ela cria raiz, né? Novamente. E a plantinha, gente, foi essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui. Ela estava pendurada ali, ó. Naquele ferro. Eu acho que o plásticozinho caiu, né? Não aguentou e caiu. Aí eu dei uma mudada aqui, ó. Ajeitei as plantinhas, tá bom? Só para deixar para vocês registrado. Eu dei uma mudada, eu limpei. Gente, mas caiu tanto, desmanchou os bracinhos dela, né? Porque isso aqui dela, gente, ela tem um sapo, que eu sou apavorada de sapo. Esse sapo sempre volta para cá e eu estou com medo. Eu sei que sapo não faz mal a ninguém, mas é eu. Eu sou apavorosa de sapo, tá, gente? Cada um é cada um. Cada qual sabe de si. Então, não me julguem, mas eu tenho medo de sapo. Aí, gente, aquela dali, ó. Os bracinhos, tá vendo? Tá tudo sem... Caiu um monte. Olha o tanto lá. Olha o tanto lá, ó. Tá vendo aí dentro, ó? Pois é. Olha só minhas onze horas como estão lindas. Gente, agora eu vou replantar essa alóia aqui, que eu quero que ela cresça maior. Quebrou até essa, gente, ó. Eu quero que ela cresça bem mais, sabe? E ali ela tá apertadinha. Aí eu vou fazer um buraco aqui, ó. Já coloquei aqui, gente, ó. Ai, cansei. Ok, gente. É aqui um solzinho pela manhã. Eu fiz tudo isso agora pela manhã. Ui, mas é prazeroso, né? Quando a gente vê tudo arrumadinho. Essas mãozinhas de terra, ó. E aí, pessoal, aqui na entrada, eu tirei aquela eufórbia daqui. Vou mostrar onde é que eu coloquei ela. Coloquei ela lá dentro de casa. Eu coloquei isso comigo e ninguém pode aqui. Porque ele tá tão lindinho, gente. Mas ele não pode pegar sol. Se ele pega sol, ele torra todinho. As pessoas acham que comigo ninguém pode, aguenta sol. Mas não aguenta não, gente. Pelo menos aqui, de Pernambuco. Que é muito forte. Muito forte mesmo. Eu digo a vocês que ele não aguenta. Não suporta, tá? E olha, gente. Por que que eu troquei? Porque esse vaso, né? Ele tá bem grande. Ele tava aqui. E a minha eufórbia, que eu vou mostrar pra vocês, tava aqui. O que acontece? Eram duas plantas grandes que estavam tampando todo esse lugar. Que estavam tampando todo esse lugar, né? Aí, não dava nem pra ver essas plantinhas aqui, gente. Então, eu mudei por isso. E eu confesso pra vocês que eu amei o resultado. Porque agora sim, dá pra ver. Essa daqui, gente, eu tenho que mudar ela pra um vazio maior, igual esse. Eu até tenho um vaso ali. Vou mudar também. Essa daqui, gente, tem um monte de filhotinhas, tá vendo? Ó. E aqui são cactos. Esses cactos eu achei na rua. Só que eles não estavam, assim, lindos. Desse jeito. Eles estavam todos feinhos. O fato de eu ter pego eles foi esse aqui, ó. Que eles estavam nesse caule aqui, gente, ó. Com esse caule. Aí, eu trouxe eles pra casa. Tem mais de ano. Tem muito tempo que eu trouxe. Eles foram crescendo, engordando. E ficaram assim, ó. Bonitinhos. Porque eu sou apaixonada por eles, gente. Esse daqui, ele vira uma arvorezinha. É o mesmo desse, sabe? Só que ele tá prendendo outro vaso. Ele vira uma arvorezinha, gente. Ó que lindinho. Muito lindinho, né? Então é isso, gente. Eu mudei. Voltando aqui pra minhas 11 horas, gente. Olha que coisinha mais fofa, pessoal. Coisinha mais linda, gente. Ó. Também aqui tem calanchô, gente. Esses calanchô aqui tão lindos. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanhão deles. Coisa mais linda, gente. E também eu fiz, né? Esse aqui que é vários cactos. Só faltou enterrar esse aqui. Mas esse aqui eu vou ver se eu coloco nenhum vaso sozinho. É. Que lindo, gente. Coisa mais linda. Ah, gente. Tem como não se apaixonar? Tem não, né? Então é isso, pessoal. Eu vou... Ó. Ah, gente. Caiu também aqui em cima da yuca. Ah, gente. Fiquei tão triste. Olha só. Quebrou duas folhinhas. Ó. Até agora eu tenho, ó. Esses pedacinhos ali. Tá vendo? E aqui é a parte, gente. Que eu coloco no sol. Todas as minhas plantinhas de sol. Né? Ficou assim. E eu amei. Meu mandacaru tá dando vários brotinhos pra... Pra vim... Flores, né? E toda vez que muda caro flores, gente. Vem chuva. Tá muito quente. Com certeza. Até o final de semana vai chover. Ó. Pronto. Ah, gente. Essa eufóbica também tá linda. Ela vira uma árvore enorme. E olha que linda. Tô apaixonada por ela, gente. Ela é uma suculenta, tá? As pessoas acham que ela é um cacto. Mas ela não é, tá bom, gente? Ela é uma suculenta. Lacta. Ela é uma eufóbia. Lacta cristata. Tem a versão variegada dela, que é linda. Eu não tenho. Eu não tenho. Mas em breve eu terei. Nome de azuis. Voltei sim. Porque eu acho linda demais. Muito linda. E aqui a minha... Palmeira Leque. Que está linda, gente. Tá vendo? Muito linda. Muito linda. Pessoal, eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui a minha eufóbia, gente. Eu tirei ela dali. Daquele canto. Mas por uma precisão. Por quê? Ela era dentro de casa. Ela era menorzinha, tá? Não era desse tamanho, não. E ela era toda verdinha. Maravilhinda. Muito linda. Então, eu tirei ela dali por conta disso. Porque ela estava criando fungos. Aqui, ó. Eu não sei. Eu já tirei muita folha, gente. Olha isso aqui. Eu já tirei muitas folhas dela. Mas, gente, é incrível. Sempre estava dando fungos. Então, eu tirei e coloquei aqui, ó. No meu rack. Já tem muitas plantas, tá vendo? E os meninos gostaram. Vocês gostaram, meninos? Sim. Eles gostaram, gente. Então, assim. Vai ficar aí. Ah, bonitona. Depois eu faço outro vídeo falando mais sobre ela. Tá bom, gente? E aqui, outro vasinho, né? No meu cedro burrito, gente. Ó. O tamanho que ele tá. Tá bem grande, tá vendo? Aí, os pedacinhos eu fui colocando aqui, ó. Ó. Nossa. Foi dois bracinhos que caiu. Quebrou tudo. Quebrou. Aqui, ó. O outro pedaço. Eu vou plantar aqui. Deixa eu tirar aqui. A gente vai tirando, ó. Essas partes aqui. Coloca aqui dentro que ela vai nascendo mais, sabe? Porque o que a gente tem que ter é esse pauzinho aqui, ó. Pra gente espetar. Ao espetar aqui, vocês vão ver. Rapidinho, gente. Ela cresce. Essa planta. Essa suculenta. Ela cresce muito rápido. Aí, esse pauzinho aqui, ó. Que a gente espeta na terra. Ó. Viu? Pronto. Daí, ela vai criar muitas outras mudinhas. E essa daqui também, gente. Eu vou tirar, né? Que tem que tirar com a faquinha ali, ó. Que senão vai rasgar mais ainda. E vou colocar na terra. Então, é isso, gente. Ficou assim o meu cantinho. O que vocês acharam, gente? Me digam aqui. Pessoal, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho e notificação. E vem fazer parte da nossa varanda. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus, assim, quiser e permitir. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.